Bom, aqui eu estou começando um teste com duas lixadeiras foto-orbitais. Uma é a EX125VS, que é da DWT, empresa alemã. E outra é a Itachi SV13YB, que é, imagino, japonesa. Eu comprei inicialmente a DWT, porque ela tem um preço muito baixo e ela tem alta potência. Ela tem 450W de potência, enquanto as outras, todas, da Bosch, da Itachi, da Dewalt, elas tem em torno de 200 a 300W. Então ela tem muito mais potência e ela era mais barata. Ela custou mais ou menos 210 reais, enquanto as outras custam de 250 para cima. Aparentemente, ela é uma máquina ótima. Ela é grande, dá para ver que ela é bem feita. E ela, para começar, eu estou aqui com essa balança. Ela tem 2,2 kg de peso, enquanto que a Itachi, que é mais ou menos do peso de qualquer outra, ela tem 1.400 gramas. Então, ela é consideravelmente mais pesada, maior e tanto mais potente. Portanto, se espera que ela faça um trabalho melhor do que as outras. Entretanto, o que aconteceu? Veio um disco de lixa nela, que é um disco especial, um disco com velcro, porque esse tipo de lixadeira usa um sistema de velcro macho e fêmea para grudar o prato da lixadeira na lixa. Ela veio com uma lixa só. E eu usei essa lixa, você gruda a lixa nela e usa normalmente, só isso. Eu usei essa lixa e depois de um tempo, ela se soltou. Depois de muito pouco tempo, depois de mais ou menos um minuto. Ela se soltou e o que acontece? Ela não funciona mais a fixação. Ela é como se... E ela não funciona nem nela e nem em nenhum outro pad de lixadeira, nenhum outro prato. Ela deixa de grudar. É uma lixa nova. Dá para ver que ela está inteiramente nova. Ela foi usada por mais ou menos um minuto e ela soltou. Eu comprei outras lixas de outras marcas, a mais conhecida que tem, pelo menos aqui em São Paulo ou no Brasil. E a Bosch. Eu comprei várias lixas e o que aconteceu? Aconteceu a mesma coisa. Depois de mais ou menos um minuto, a lixa nova, absolutamente nova. Depois de mais ou menos um minuto, ela se soltava. No caso, não da Itachi. Da DWT. Ela se soltava e não grudava mais. Aconteceu isso com uma, com outra e com uma terceira lixa. Depois da terceira lixa, como cada um custa no mínimo R$ 2,00. Foi o preço mais barato que eu encontrei. Portanto, ela é muito cara. Eu fui tentar ver o que estava acontecendo. Porque não é... Obviamente tinha algum problema. O que eu descobri? Eu descobri que, aparentemente, todas as lixas, elas seguem o mesmo padrão de velcro fêmea. Todas elas, elas são semelhantes. Elas são... É uma coisa bem suave. Ah... Uma coisa que parece um tecido. Né? A textura da lixa parece um tecido. Na lixadeira, na DWT, o velcro macho, ele é extremamente grosseiro. Ele lembra velcro de tecido. Tanto que se você pegar um velcro de tecido, um velcro fêmea e colocar aqui, ele vai grudar perfeitamente. E não vai grudar em nenhum dos outros. Esse velcro aqui, quando você passa a mão, ele tem um aspecto de lixa. Eu vou aproximar aqui. Vocês estão vendo que ele tem... Eles são fiozinhos que saem. Eu não sei se dá pra ver pelo vídeo, mas eles são fiozinhos que saem exatamente como o velcro que se usa na indústria têxtil. Enquanto que de todas as outras lixadeiras, ele é um velcro que você passa a mão e ele tem a textura de um tecido. Ele é liso. Ele não agride. E ele não é feito de fiozinhos que saem. Ele é feito de poros, enfim, alguma granulometria semelhante a um tecido áspero, como se fosse uma borracha. Mas bastante distinto do prato da DWT. E não é só da Itachi. Todas as outras, a Itachi, a Bosch, a Dewalt, todas elas usam. Elas têm esse padrão aqui de velcro. Então, o que eu concluí? Que a diferença só podia estar aí. Esse velcro, o prato que vem com a DWT é um velcro inadequado. Eu não sei se isso é um problema desse modelo em específico, né? Do EX125 VES. Ou se é de toda a linha. Eu imagino que não seja de toda a linha. Porque em algum momento eles iriam perceber que o velcro deles simplesmente não funciona. Ele estraga as lixas e simplesmente não funciona. Não tem serventia ou uma lixadeira que estraga as lixas. Então, mas aparentemente de início ela gruda normalmente. Ela gruda bem até. Com esse vídeo, o que eu quero mostrar? Eu estou fazendo uma avaliação da lixadeira DWT. Entretanto, eu quero comparar ela com a Itachi, que acabou sendo a minha segunda opção. Aquela DWT em específico, eu vou devolver ela para a loja. Mas antes disso, eu fiz questão de fazer essa avaliação para que outras pessoas não comprem esse aparelho. Só para constar, esse defeito, esse problema que deu de má qualidade do prato, ele não é um problema exclusivo desse equipamento individual. Eu fui até a assistência técnica da DWT e perguntei o que estava acontecendo. E eles ficaram sem, a frase do técnico foi exatamente essa, eu não sei o que te dizer. E ele me mostrou pratos, pratos novos, pratos de reposição que ele tem lá como técnico. E os pratos são exatamente iguais aos que vieram nessa. Ou seja, não é um problema isolado. Ele é um problema de fabricação mesmo, é um problema de desenho. Então, só para testar, como eu só estou com uma lixa aqui funcionando, eu vou testar nessa Itachi para vocês verem que o problema não é com a lixa. Eu vou ligar ela aqui por um tempo e fazer uma experiência com essa madeira que eu tinha previamente aplicado massa para a madeira. E agora tenho que, porque ela veio com, é pinos, ela veio com muitos arranhões. E eu passei, ela estava tão arranhada que eu passei massa em tudo. E agora tenho que lixar, porque esse vai ser o acabamento final, eu quero que fique em pinos. Então, eu vou usar ela aqui por um instante. Vocês podem ver, ela tira bem a camada de massa. E esse modelo de lixadeira, para quem pesquisou alguma coisa, ele é realmente muito mais potente do que a lixadeira treme-treme, a famosa lixadeira orbital. Com a lixadeira orbital, eu ficaria lixando isso daqui por minutos, até atingir um resultado. Essa daqui, ela dá resultados quase que instantaneamente. E esse modelo da Itachi, apesar de ele ser de baixa potência, ele é um modelo com 230, baixa potência, ele tem um ótimo desempenho. Desligando aqui um instante. Então você vê que ela funciona. Tem um... Dá um resultado perfeito, né? Onde ela faz rápido, muito rápido. É praticamente o desempenho de uma lixadeira de cinta. Só que, claro, com uma lixadeira de cinta, ela não pode ser usada para acabamento, na fase de acabamento. Porque ela deixa riscos lineares e isso acaba com qualquer possibilidade de acabamento. Agora, a mesma lixa, eu vou colocar no velcro da DWT. Uns furinhos, certinho. É a primeira vez que eu estou usando as duas juntas, então eu não sei como vai ser o desempenho dela. Talvez pelo fato do velcro não grudar direito a lixa, talvez isso tenha alguma influência no desempenho. Porque a lixa fique... Ela fique amortecida, ela fique meio solta. Mas, essa lixadeira, ao contrário daquele modelo da Itachi, ela tem um regulador de velocidade. Que vai de 1 a 6. A mais de 6, na realidade. E... Muito mais pesada, maior, muito mais potente. E, vamos lá, está bem grudada. Vamos ligar ela. Na realidade, vocês vão ter que esperar um pouquinho, porque... Eu tinha me esquecido disso, mas esse aparelho é de 200 volts, 220 volts. E, como eu só tenho uma extensão, eu vou ter que mudar lá. Então, só um instante. Bom, vamos lá. Retornando, eu acabei de ligar ela no 220, então agora, vamos testar. Você vê também que ela, pode ser mais potente, talvez, ela é muito mais firme do que você controlar. Mas, ela realmente apresenta um núcleo superior, em relação à Itachi. Ela lista muito mais rápido, na potência máxima. Ela lista muito mais rápida. Ela lista muito mais rápida. Tchau, tchau. 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 Pronto. Pronto. Aconteceu. Dessa vez demorou um pouquinho mais do que nas três primeiras vezes. Acho que ela sentiu que esse vídeo depõe contra ela. O fato é que depois de um tanto tempo, claro que eu não testei todo esse tempo com a Itachi, porque eu achava pelas outras três primeiras experiências que a lixa ia se soltar mais rapidamente do que ela se soltou agora. Mas o fato é que com não sei quantos minutos de uso, a lixa se torna inútil. Ela não gruda mais no pad, nem nele e nem em nenhum outro pad. A lixadeira inutiliza a lixa. Eu não sei se por conta da alta potência dela, se pelo fato de ela estar na potência máxima, porque realmente ela é mais rápida do que a Itachi, ela tem praticamente o dobro da potência da outra. A lixa tem mais ou menos 50% ou mais de peso. É maior, é mais difícil de controlar. E... Talvez por isso a lixa tenha soltado. Talvez em uma velocidade inferior a lixa não soltasse. Acontece que eu não vejo pelo menos qual a pertinência de você ter um aparelho potente que você não pode usar na potência máxima. Em teoria, esse aparelho aqui, ele rodaria no máximo. Ele roda de 4.000 a 1.100 rotações por minuto. A Itachi, apesar de ter menos potência, ela roda com velocidades superiores. Ela roda, pelo que eu me lembro do manual, a 12.000, 13.000 rotações por minuto. Apesar disso, ela tem menos potência. Essas lixas aqui... Não sei se está escrito nelas, mas no site da Bosch eu li que elas eram para resistir mais do que esses 1.100. E certamente resistem. Porque, em geral, você tem mais de 1.100 rotações por minuto nos outros modelos. Então, o problema realmente não é da lixa. O problema é da má qualidade desse prato aqui. E, por isso, essa lixadeira aqui da DWT, ela é inútil. Ela é um produto absolutamente sem serventia. Vai ser devolvido. Então, se você estiver pensando em comprar uma DWT porque leu em algum lugar sobre ela, que é uma marca alemã, supostamente seria de confiança, se você está pensando em comprar esse modelo porque ele é barato e potente, não compre. Você vai ter que, para ela funcionar, supondo que o problema seja realmente o prato, você vai ter que trocar esse prato por um prato com um velcro padronizado. Acontece que esse prato da DWT usa um padrão de 4 furos. São 4 parafusos que não é compartilhado, pelo menos pelos modelos que eu pesquisei, ele não é compartilhado por nenhum outro. Em geral, você tem 3 furos, ou 3 furos bem pequenininhos, ou 3 furos maiores. Esse modelo tem 4. Eu encontrei um modelo da Bosch, o GX125AS, que também possui 4 furos. Entretanto, a distância entre esses furos, no modelo da Bosch, é de 3,95 cm. Enquanto nesse daqui, se eu pegasse uma tenda e me disse, que eu não vou fazer, é de 4,2 cm. Portanto, eles são incompatíveis. E também não há como fazer uma adaptação fácil, porque como esses pratos giram e tremem, eles sofrem esforços muito grandes. Eles têm reforços de aço por dentro, que foram bolados especificamente para a posição dos furos. Se você fura em outro lugar, você corre o sério risco de que o prato estrague muito rapidamente, ou mesmo que estrague o seu trabalho. Então, eu não me arrisquei a fazer isso. Essa lixadeira, apesar do preço dela, ela já me saiu muito cara, por conta das dores de cabeça que eu tive com ela. de ir atrás da fabricante da lixa, ir atrás dessa fabricante, ir na assistência dessa, ir na loja de lixa para tentar entender o que estava acontecendo. Ir em lojas, pesquisar em manuais para saber se tinha um outro pad compatível. Depois de tudo isso, eu concluí que essa lixadeira aqui, ela não é boa e ela não tem solução. Então, realmente, cuidado. Só como complemento, já que eu usei a Itachi, eu vou comentar algumas coisinhas sobre a Itachi. Quando eu comprei a Itachi, eu, agora mais esperto, eu pedi para testar outros aparelhos na hora. E o aparelho que eu tinha em mente era o modelo Bosch, esse que é o GX125. Acontece que esse modelo da Bosch, no teste prático, ele se revelou consideravelmente mais fraco que esse da Itachi. Entretanto, o modelo da Bosch, ele tem algumas vantagens. Por exemplo, ele não usa esse saco para recolher o pó. Ele usa um material com mais, aparentemente, uma solução mais resolvida, que é um deck de plástico, que pode ser facilmente conectado a um aspirador. Esse daqui, como ele tem esse bocal nesse formato, ele não pode ser facilmente ligado no aspirador. Não sei com um adaptador especial, que talvez a Itachi tenha, mas que... Acho que todo mundo que compra a ferramenta sabe que você não encontra esses adaptadores facilmente. Então, é uma desvantagem você ter um formato tão diferente como esse daqui para saída de pó. Então, outro ponto fraco dessa máquina é que a pega dela, ela não é maior e nem a lixadeira é mais alta que as outras. Entretanto, ela é mais difícil de segurar, porque isso daqui, além dessas ranhuras e desse plástico duro que machucam a mão, isso daqui é contínuo. Enquanto a mão da gente, se você for ver quando você está fechando alguma coisa, ela é menor aqui e mais larga aqui. Então, por uma questão de desenho, o certo seria essa lixadeira ter um formato mais ergonômico. Isso daqui diminuir para facilitar a pega. Só de pegar nela e pegar numa Bosch, você sente que a Bosch é muito mais confortável. Essa daqui, ela chega até a doer a mão. Outra desvantagem dela é que ela só tem duas velocidades, ou ela liga ou ela desliga. A Bosch, ela tem, se não me engano, cinco velocidades. E isso é bom porque dá mais, claro, dá mais possibilidade de acabamento. E, agora, o péssimo dessa lixadeira é que, como eu vi na internet, e vocês podem até ver aqui só por isso aqui, esse disco, esse prato aqui também dela, apesar de grudar a lixa perfeitamente, ele não é bom. Eu já vi várias reclamações sobre ela, inclusive antes de comprar, mesmo assim comprei ela, sobre esse prato. Qual é o problema desse prato? Eu não sei se dá para ver pelo vídeo, mas o prato, ele é desigual. Ele não é reto, ele não é plano o suficiente. Até a DWT tem um prato, um prato reto. E a Itachi, acho que provavelmente vocês não vão perceber no vídeo, mas ao vivo isso é muito claro, ela tem várias, várias ondulações. Essas ondulações fazem com que, em pouco tempo, o prato desgaste desigualmente. Então, a lixa, como ela não vai prender direito, a lixa vai se soltar frequentemente e o prato vai se tornar inútil. Você vai precisar trocar o prato. Se você trocar por um prato da Itachi, você vai continuar com o mesmo problema permanentemente. A questão é, por que, já que ela tem um problema no prato, assim como a outra, eu comprei essa ao invés de comprar a Bosch, que tem um prato perfeito. Porque eu li que, quando esse prato aqui se estragar, eu posso comprar um prato da Dewalt. Porque esse padrão aqui, de três furos, ao contrário do padrão de quatro furos da DWT, ele é usado por mais de uma marca. Então, eu posso comprar um prato de qualidade da DWT e resolver o maior problema dessa lixadeira, que é o prato. Entretanto, a razão pela qual eu comprei essa ferramenta ao invés da Bosch, a razão principal é que ela é mais... ela lixa mais. E, como eu não gosto muito de lixar, então eu resolvi comprar ela. A razão pela qual ela lixa melhor, o que me explicaram na loja, é que essa lixa, essa lixadeira, ela oscila o prato. E a oscilação desse modelo aqui, da Itachi, ela é maior do que a oscilação da Bosch e de outros modelos. Então, apesar das rotações serem semelhantes e da potência ser semelhante, porque essa tem 230 watts, enquanto a Bosch tem 250, essa daqui ela tem um desempenho muito superior, porque ela oscila mais. Pelo menos essa foi a explicação que eles deram e, na prática, isso ficou bastante evidente. Então, por isso eu comprei esse modelo. Então, resumindo, não comprem isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.